de consequência é o que tem um menor investimento, certo? Por exemplo, nós em 2019, conforme o Justiça e Números, nós gastamos, o Tribunal de Justiça do Ceará gastou aproximadamente 135 reais por habitante, a despesa do Poder Judiciário do Ceará. A média no país é de 257 reais. Nós estamos muito abaixo da média no país. E isso é claro, impacta diretamente na taxa de investimentos, contratação de novos servidores, melhoria de estrutura física, tudo isso demanda orçamento. Para se ter uma ideia, em 2018, nosso investimento ainda era menor ainda, o gasto era menor. Em 2019, conseguimos ter um aumento pequeno de 8%. Mas, com este aumento que já foi possível de um investimento maior no primeiro grau de jurisdição, de 8%, já conseguimos, então, aumentar a produtividade dos juízes em quase 22%. Isto é, ficou demonstrado que, quanto mais se investe, principalmente no primeiro grau, que é a porta de entrada para o cidadão, a prestação jurisdicional também impacta diretamente e tende a aumentar cada vez mais. Vamos perguntar ao juiz de direito, doutor Daniel Carvalho Carneiro. Doutor Daniel, por seis votos a cinco, o Supremo Tribunal Federal veta a prisão em segunda instância, não é isso? No qual já estão soltos Lula e o José de Seu, acredito que outros também, tem o que ver aqui, e outros vários ligados à Lava Jato, certo? O que o senhor nos diz disso aí? É uma celeuma, a imprensa fala alguma coisa, por onde se passa são opiniões das mais diversas, não tem sido fácil. Exatamente, Marta Pereira. Essa questão da prisão em segunda instância é uma questão tormentosa e não existe, digamos, um entendimento único. Não é pacífico. Tinha um entendimento, depois mudou esse entendimento, depois passou novamente a permitir a prisão após a condenação em segunda instância e agora mudou novamente. Nós temos aí no intervalo de uma década, quatro mudanças de entendimento jurisprudencial do Supremo. Mas como eu disse, é um entendimento que está longe de ter uma uniformidade. No próprio judiciário, os juízes entendem, claro, temos que respeitar os entendimentos de cada um. E os juízes entendem de forma, uns admitem, são favoráveis à questão da prisão em segunda instância e outros completamente contrários. Doutor, e desde 2016 que existia a prisão na segunda instância, é isso? Ou na primeira? Não, na segunda instância, após a condenação em segunda instância. Foi uma mudança, o Supremo Tribunal Federal tinha um entendimento que se admitia, isso há mais de uma década atrás. Depois, reformou esse seu entendimento e passou a exigir para a prisão por condenação apenas após o trânsito em julgado. Em 2016, reviu novamente esse seu entendimento e passou a admitir a prisão por segunda instância. E agora, nesta semana, reformulou mais uma vez. Apenas eu estou querendo demonstrar que como esse tema é complexo, é tormentoso e está longe, no próprio Poder Judiciário, ter uma unidade. Rodrigo Pereira. Essas mudanças de entendimento, doutor Daniel, não geram insegurança jurídica no país? Sem dúvida. Eu acho que nós acreditamos que o Supremo deveria, de uma forma definitiva, harmonizar a sua jurisprudência. Não só em relação à questão da prisão em segunda instância, mas em relação a numerosos assuntos que o Supremo, muitas vezes, tem que decidir. E uma corte constitucional é para isso. A corte máxima do país, no Poder Judiciário, é para unificar a jurisprudência nacional na questão constitucional. Como também o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tem que unificar a sua jurisprudência na questão federal. Só assim podemos ter uma segurança jurídica e também, com a segurança jurídica, a sociedade fica mais à vontade, fica mais segura e até o país também pode trazer maiores investimentos, sabendo que pode investir ali e tem no seu ordenamento jurídico uma interpretação, de certa forma, unificada e consolidada. Muito bem. Estamos com o ouvinte Raimundo José. Ele está em Aquiraz. Muito boa tarde, Raimundo José. Boa tarde, minha querida Martina. Boa tarde para o Rodrigo. Doutor Daniel Carvalho Zaneiro. Doutor, a nação brasileira vive apostas, acreditando, em primeiro lugar, na fé em Deus. Nós estamos no país mais católico do mundo. E depois, um abraço de confiança na Justiça, nos magistrados brasileiros. A coisa acontece de maneira tão esquisita que um juiz, eu tenho um colega, pessoas que estudaram comigo no país, formados até de embargadores, se debruçaram talvez durante 15, 16 anos, sobre os livros, passando por advogados, promotores, juízes, para ter essa carga de trabalho que o senhor acabou de citar há 5 minutos atrás, de tantos processos, porque depois a carga aumenta para ter um salário que não é justo. Ao lado de juízes, de promotores, de médicos ou de policiais, que a responsabilidade não é justo. Existe o salário de um vereador, a capital é do interior, de um deputado estadual, de um deputado federal. Méritos para quem trabalha. Domingo esteve aí nesse programa, doutor, ou o senhor está, doutor, aí na Rádio Asunção, em programa de maior de êxito neste horário. Esteve aí o coronel a longa, naquele trabalho incansável e dedicado à solidariedade, aos seus semelhantes, ao edifício Andréa Pinizador. E hoje o senhor é um juiz, um magistrado que está aí, sendo presidente da Secretaria do Magistrado do Estado de Ceará, com a responsabilidade muito grande. Nós não perdemos nunca, porque o ponto da justiça tem um nível certo. E talvez, no judiciário, as falhas são muito pequenas em relação a políticos, que sejam eles vereadores, prefeitos, deputados, ou a Constituição, o maior. Então, nós queremos só que o povo brasileiro e a magistratura saibam. Deu fé em Deus e a confiança dos magistrados e o maior que nos dá a razão de ter esperança nesse país. Agora, o de outro. A única coisa que faz que cai na mão, doutor Daniel, é que há três anos atrás, nesse próprio tribunal, diz que a prisão em segunda instância é uma coisa que pode acontecer, e agora muda. Eu sou fã, doutor Daniel, eu já coloquei, pelo que eu tenho aqui de conhecimento da letra, pela Constituição, já coloquei uma coisa. Se colocaram, simplesmente, fazendo o seguinte, só fica preso, logo na primeira instância, na segunda, aquele que pularam o muro para roubar uma galinha, aquele que entraram no supermercado roubou um pacote de biscoito, aquele que pularam uma garagem e roubaram o pneu no carro. porque esse não tem condição de chegar a essa outra aí, que os círculos, os três magistrados, incluindo de estofas, que eram magistrados, a de bondade do povo, de esquerda, e que foi nomeado pelo presidente, estava lá, encarcerado. Só me rasta dizer uma coisa, mesmo que a gente já está enganado, mas só vai ficar na cadeia àqueles que não puderem apelar até os estados e mais a diferença. A gente está muito mais agradeciado a explicar isso do que eu. Um abraço, Rodrigo, um abraço, Marquinhos, que Deus lhe dê saúde, doutor Daniel, e a sua família, para que eu possa desempenhar com muita inteligência e a culpa necessária a todos nós que estamos ao vivo. Ok, Raimundo, muito obrigado pela participação aí, sempre muito importante. Boa tarde, Raimundo José. Primeiro, eu gostaria de lhe agradecer pela confiança que você demonstrou nos magistrados do país e nos magistrados do Ceará. Agradecer mesmo em nome de toda a nossa categoria, de nossa carreira, e realmente ficamos felizes em saber que a sociedade confia sim no seu poder judiciário, porque apenas com um poder judiciário efetivamente independente, um poder judiciário forte que esteja imune a qualquer pressão de ordem econômica e de ordem política, é que o poder judiciário pode garantir a prestação jurisdicional independente, imparcial a todos os cidadãos. Garantir ao cidadão que ele vai ter o direito pedido conforme a correta interpretação das leis. E é isso que pedimos. Confie sempre no poder judiciário, afinal de contas quando alguém do povo tem alguma dificuldade em resolver